Nesse vídeo eu vou ensinar como você pode fazer a tradução das legendas do YouTube para inglês e para português de modo simples. E também isso vai funcionar para outro idioma, você vai ver no vídeo a seguir. Eu reproduzo aqui o vídeo para você ver que a legenda está em inglês. Vocês acabaram de perceber que a legenda está em inglês. Eu vou ensinar como você pode traduzir a legenda para português. Para fazer isso, você vai dar um clique nessa engrenagem, um clique em cima. Aqui vai ter a opção legenda. Você dá um clique em cima dela, dá a opção legenda. Logo embaixo tem a opção tradução automática. Como aqui está em inglês, basta dar um clique em tradução automática. É só você dar um clique aqui. Aqui vai ter uma lista de vários idiomas, entre eles o português. Basta você procurar aqui na lista o idioma português. Pronto, já achei aqui o idioma português. Agora só dá um clique em cima dele. Dá um clique. Aqui você pode observar que já está traduzindo em inglês para português. E a legenda aqui já está em português. Só dá um clique aqui. Está aí a legenda em inglês em português. Você pode observar que já está traduzindo em inglês para português. Se você quiser fazer o mesmo procedimento no celular, vou deixar um vídeo aí na tela final. Um vídeo ensinando você fazer a tradução do idioma para português pelo celular. Pode ser também qualquer idioma. Vai ficar aí na tela final para você.